E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre como você pode melhorar seu dia a dia. Estou aqui perto do zoológico, o zoológico é ali atrás, não sei se dá pra ver a entrada aí. Mas enfim, o zoológico é aí atrás, desse outro lado. Aqui na minha frente tem uma academia ao ar livre, dessas que a prefeitura coloca. De vez em quando eu venho treinar aqui. Eu vim aqui sentar hoje, gravar uns vídeos pra vocês. Eu fiz um vídeo recente aí, sobre ômega 3 e seus benefícios pra saúde emocional. Principalmente, comentei vários benefícios, mas com o foco central de como ele pode beneficiar, de como ele pode auxiliar, ajudar a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem ansiedade, a pessoa que tem esquizofrenia também, né? Eu não citei no vídeo, mas que também ajuda. Enfim, qualquer doença emocional, psicológica, mental, ele vai contribuir de forma direta ou indireta, em maior ou em menor grau. E eu vou continuar aqui nesse vídeo sobre os benefícios do ômega 3, sobre, enfim, a cascada de reações benéficas que ele causa no nosso dia a dia. Até porque não é à toa que ele é uma gordura essencial aí na saúde de qualquer pessoa e que, infelizmente, todo mundo é deficiente. Eu comentei no vídeo também que o ômega 3 aí, da parte gordurosa do cérebro, cerca de 40% a 60% é composta por ômega 3. Então, ele é fundamental aí para o desenvolvimento do feto, né? Até é uma das suplementações aí mais recomendadas para pessoas gestantes, né? Para as mulheres grávidas. Porque ele realmente age diretamente no desenvolvimento fetal, no desenvolvimento do bebê. Inclusive, a deficiência de ômega 3 causa, né? Nas mães gestantes, geralmente, depois do parto, aquela depressão pós-parto. A causa de depressão pós-parto, claro, há inúmeras causas, mas uma das principais, das mais comuns, é a deficiência grave de ômega 3. E, especialmente, acontece também quando a pessoa tem o segundo ou terceiro filho. Até porque, quando a pessoa tem o primeiro filho, ela geralmente tem um estoque, que é geralmente o que é direcionado para a formação do bebê. E, quando a pessoa vai ter o segundo ou terceiro filho, o estoque que era da mãe, propriamente dito, vai ser consumido pelo bebê, até porque ele vai realmente precisar para o seu desenvolvimento. Então, a mãe vai acabar ficando sem, de forma geral, né? Uma deficiência mais grave ainda, e que é aí uma das causas para a depressão pós-parto, né? Eu esqueci de mencionar no outro vídeo. Mas, o foco desse vídeo aqui, eu estarei falando sobre os benefícios, sobre as funções do ômega 3 para o nosso organismo, na saúde inflamatória, na saúde de prevenção cardiovascular, na saúde metabólica, enfim, na saúde total, até, propriamente, na saúde emocional. Que eu cheguei a mencionar, né? Que, inclusive, uma das causas da depressão, ou, talvez, até a maior quantidade das pessoas que têm depressão, elas têm os marcadores inflamatórios elevados. Então, a partir do momento que você regula o seu perfil inflamatório no seu organismo, que você regula a sua inflamação crônica, subclínica, né? Geralmente, aquela invisível, que não dá sintomas no nosso dia a dia, a pessoa melhora de inúmeros aspectos, né? Que, talvez, ela nem percebia que era algo, realmente, que incomodava, mas que ela conseguia suportar no seu dia a dia. Talvez, uma dor de cabeça aqui, uma dor no dedo ali, e assim por diante. Então, a partir do momento que a pessoa começa a suplementar o ômega 3, ela vai ter essa cascata de benefícios, né? Anti-inflamatórios, decoente do ômega 3. E, como, geralmente, algumas pessoas sabem, o DHA também tem essa ação anti-inflamatória, mas seus benefícios são mais prolongados, né? Mais profundos para a saúde mental, emocional, e assim por diante, como citado no outro vídeo. Apesar dele também ter uma ação anti-inflamatória. Mas os benefícios principais anti-inflamatórios são decoentes do EPA, né? E esse ômega 3, né? Apesar que todos os ômega 3, quando você vai comprar, com raras exceções, a maioria vem os dois juntos, que é o ideal, né? Não é só porque você quer reduzir sua inflamação, e que se você acha que sua saúde mental está boa, que você vai comprar só o EPA. O ideal é associar os dois, cada um na sua dose ideal também, para ter todos os benefícios de cada um, na forma mais otimizada, potencializada possível, para realmente você ter uma qualidade de vida muito melhor. Mas enfim, os benefícios anti-inflamatórios do ômega 3, ele é fundamental, ele reduz a inflamação crônica, subclínica, né? Ele tem vários estudos provando, mostrando, que quando o ômega 3 está em abundância no nosso corpo, principalmente quando a pessoa suplementa o ômega 3, já que por mais que a pessoa coma o ômega 3, né? Na sua dieta, através de peixes, de outros alimentos ricos em ômega 3, ela não vai ter os níveis ideais desse nutriente no nosso organismo. Então, a partir do momento que a pessoa suplementa, tem vários estudos mostrando a redução da inflamação subclínica, né? Do nosso corpo, dos marcadores inflamatórios, que muitas pessoas não conhecem, provavelmente você talvez nunca tenha ouvido falar, muitos médicos não pedem, por incrível que pareça também, muitos médicos não conhecem, vários deles. Mas enfim, tem vários marcadores, como a homocisteína, a proteína serreativa ultrasensível, o ácido úrico, que sim, esses muitos conhecem, o VHS, entre outros, as interleucinas, a TNF, o fator de necrose tumoral alfa, a própria insulina, enfim, vários marcadores que quando elevados, eles sinalizam, eles significam que nosso corpo está inflamado, está em um processo de inflamação crônica. A inflamação aguda é absolutamente essencial e fundamental no nosso dia a dia. Quando você rala o seu joelho no chão, você precisa de uma inflamação aguda ali naquele local para acelerar o seu processo de regeneração. Vai ser redirecionado ali células-tronco, células-plaquetas, né, para causar o coágulo ali, para acelerar o seu processo de coagulação, de cicatrização. Essa inflamação é necessária. O problema é quando ocorre a inflamação crônica, a inflamação sistêmica, processos inflamatórios a todo momento. Isso não é nada saudável, isso no médio e longo prazo já está comprovado que aumenta a ocorrência de doenças cardiovasculares, de doenças metabólicas, de síndrome metabólica, de resistência insulínica, de doenças mentais, emocionais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, Alzheimer, entre tantas outras doenças, né, artrite hematóide, doenças articulares, fibromialgia, enfim, eu poderia ficar citando aqui tantas doenças que são causadas diretamente pelos fatores e processos inflamatórios em demasia no nosso corpo. Mas, enfim, e aí você tem que fazer ações anti-inflamatórias. De forma geral, uma alimentação saudável, com sono, um repouso adequado, com a prática regular de atividade física bem feita, né, nem de mais, nem de menos, para não causar inflamações também. Enfim, você realmente vai melhorar a sua saúde e reduzir seu perfil inflamatório, seus marcadores inflamatórios. E o ômega 3 é um nutriente fundamental com ação anti-inflamatória em cada um desses quesitos. Tem estudos provando, mostrando, né, não só a associação, mas realmente causalidade de que a suplementação de ômega 3 reduz a homocisteína, reduz a PCR, reduz a lipoproteína A, que é outro marcador inflamatório. Todos esses, muito mais preditivos de doença cardiovascular do que o próprio colesterol. Quando a pessoa tem uma homocisteína elevada, ela tem muito mais risco cardiovascular do que se ela tivesse o colesterol elevado. Assim também funciona com o PCR, com a insulina, com as interleucinas e assim por diante. com a lipoproteína A. Se esses marcadores estão elevados, eles são muito mais preditivos de doença cardiovascular do que o próprio colesterol elevado. E basicamente é isso, porque eles são os que vão definir a qualidade do colesterol também. Então, mesmo que você tenha o colesterol elevado, se você tem esses marcadores nos níveis ideais, significa que o seu colesterol, ele é um colesterol, mesmo que alto, mas de boa qualidade. O colesterol que faz bem, o colesterol que previne contra a doença cardiovascular. Agora, se você tem um colesterol, mesmo nos níveis normais, mas com todos esses marcadores elevados, isso significa que o seu colesterol é de péssima qualidade, que é aquele colesterol que vai se agregar às placas, às artérias, e que realmente vai obstruir, que aumenta potencialmente o seu risco de doenças cardiovasculares. Então, o ômega 3 é fundamental para isso, ele reduz cada um desses marcadores. Claro que um ou outro em maior ou menor grau, mas ele contribui com essa ação anti-inflamatória em cada um desses marcadores. Enfim, ele vai ter uma cascata de reações dos pés à cabeça, reduzindo a inflamação toda do seu corpo, seus processos inflamatórios. Ele não vai zerar a inflamação, não é isso o objetivo de nenhum suplemento, mas é o objetivo de cada suplemento anti-inflamatório, ele contribui para uma regulação hormonal, para uma regulação de neurotransmissores, para uma regulação de cascata metabólicas e hormonais que vão contribuir para esses benefícios anti-inflamatórios no nosso organismo e que vai prevenir contra doenças cardiovasculares como infartos, AVCs, derrames, tromboses, enfim, Alzheimer's, doenças emocionais em geral, como já citadas, como depressão, ansiedade, estresse crônico, esquizofrenia, o ômega 3 é fundamental para melhorar o quadro de esquizofrenia, para reduzir os sintomas, não só a gravidade, mas a frequência que acontecem. Enfim, ele é fundamental, ele é um dos nutrientes mais fundamentais. tem vários nutrientes que eles são essenciais, mas que dependem do perfil de cada pessoa, do seu estilo de vida, do seu tipo de alimentação para suplementar. Tem vários minerais e vitaminas desse tipo, mas tem algumas vitaminas e alguns minerais, alguns nutrientes em geral que é fundamental, é absolutamente obrigatório para qualquer pessoa, independente do estilo de vida. Claro que quanto mais precário, claro que quanto mais inflamatório, mais industrializado, maiores quantidades, mas por mais orgânico que seja e variada a alimentação da pessoa, tem nutrientes que vão ser deficientes em qualquer pessoa, como a vitamina D, o magnésio, o ômega 3, geralmente o complexo B também, na extrema maioria das pessoas, esses são nutrientes que estão deficientes em 99%, para não dizer 100% das pessoas. E mesmo que não estão deficientes, se a pessoa tem uma alimentação realmente muito saudável, talvez não esteja deficiente, mas não vai estar nos níveis ideais, mais otimizados para realmente as pessoas ter todos os seus benefícios preventivos, ter realmente todos os seus benefícios de prevenção de doenças inúmeras, de aumento de qualidade de vida, aumento de imunidade, enfim, de realmente ter uma autonomia física, mental, e de todos os sistemas metabólicos do corpo, no máximo, da sua função, no que tange aos benefícios daquele nutriente específico. Então sim, procure ter uma alimentação saudável, um sono adequado, e uma prática regular de atividade física que você já vai reduzir drasticamente seu perfil inflamatório. Mas suplemente ômega 3, aliás, de forma rápida, eu gostaria de citar aqui, eu acredito que já foi ao ar um vídeo que eu fiz, um tempo atrás, sobre a relação de ômega 6 e ômega 3 na nossa dieta. Com a nossa dieta ocidental, moderna, a relação de ômega 6 para ômega 3 é em média de 36 para 1. Sabe quanto que deveria ser? Os estudos têm mostrado que deveria ser essa relação de ômega 6 para ômega 3 menor que 5 para 1. Ou seja, deveria ser no máximo 5 moléculas de ômega 6, que é o ômega inflamatório, que é necessário, mas não em demasia, para uma molécula de ômega 3, que é o anti-inflamatório. Mas o ideal, o ideal absoluto que os pesquisadores especialistas na área têm mostrado, né, desses tipos de pesquisas e estudos científicos, é que o ideal é que esteja de 1 para 1. 1 ômega 6 para 1 ômega 3. É absolutamente o que realmente faz sentido. Uma molécula inflamatória para uma anti-inflamatória. E aí o corpo vai usar de acordo com a necessidade. Se está havendo mais inflamação, vai usar mais ômega 3 anti-inflamatório. Se está havendo mais anti-inflamação, e aí quando haver uma inflamação específica, que você bateu o joelho, caiu, ralou, aí vai recrutar as moléculas de ômega 6. Mas enfim, o ideal é realmente esse equilíbrio de 1 para 1, aí no máximo 2, 3 para 1 e o aceitável até 5 para 1. Então tenha isso, tenha isso em mente, que se você tem uma alimentação industrializada, você tem aí de 20 para 1 para mais. A média é de 36 para 1. Então busque regular sua alimentação e até mesmo as pessoas que têm alimentação extremamente saudável, estilo de vida saudável, foi demonstrado que as pessoas têm por volta aí entre 5 e 15 para 1. Então a suplementação se faz essencial por esse motivo, para ela realmente otimizar e levar ao máximo possível para todos os níveis ideais essa relação, esse equilíbrio para você realmente poder ter todos os seus benefícios preventivos de doenças e melhorar sua qualidade de vida em geral. Beleza, galera? Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, familiares. Se você gostou, dá o like, se não gostou, dá o dislike, comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando para melhorar sua qualidade de vida e realmente poder ajudar a contribuir com você. Beleza? É isso aí, tamo junto, sucesso e uma saúde e excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Tchau! 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 Tchau!